Ninguém falou. Ah, já foi começado. O meu já começou. Ah, nasci travado. De novo. Não matei ninguém. Aqui, ó, você exigiu. Ah, travou. Tô travada, tô tentando botar um cairinho aqui. Ei, Marcos. Tchau, Marcos. Caramba, que lagastro. Eu tô. Tchau, Marcos. Errei. Sim, viu, Jair? Não para de eu nascer aqui no lugar. Batei ele três dias. Maldita. Tchau, Marcos. Ei, errei. Errei de novo. Agora sim. Maldita, o cabecinho. Caramba, eu vi um lagado pra caramba. Tchau, Marcos. Morreu. 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 Marcos. Tchau, Marcos. Tchau, Marcos. O Zé, você é a... Caramba, eu tô largado. Eu tomo aqui, eu errei. Agora matei. Por que eu tô largado, já? Já, matei você por oito. Caramba. Também, é por isso que meu nome tá indo no primeiro lugar no ranking do Quake. Pior que tá.